Artilheiro absoluto do campeonato argentino, o centroavante José Sanfilippo era a grande esperança de gols da seleção platina na Copa de 62. Para a decepção geral, seu único gol na competição ocorreu na derrota de 3 a 1 para a Inglaterra. Em final de carreira, chegou a jogar no Brasil, pelas equipes do Bangu e Bahia.